No esplendor da aurora, o Senhor olha para nós com olhos de amor, cuidado e ternura. Antes mesmo de nossos primeiros passos, Ele nos conhece integralmente, compreendendo cada batida do nosso coração e os segredos mais profundos da nossa alma. Com o seu cuidado compassivo, Ele nos envolve e sussurra em nosso coração que somos preciosos em Suas mãos. Nos momentos mais singelos da vida, Ele caminha ao nosso lado como um amigo fiel que nos apoia em nossas jornadas. Nos sonhos que acalentamos, Ele se faz presente, iluminando cada passo, inspirando-nos a alcançar horizontes ainda mais altos. Com Ele ao nosso lado, nunca estamos sós, pois o amado pastor é nosso guia, nossa força e nossa inspiração. Quando os desafios se apresentam e a estrada parece árdua, Ele nos ergue em Seus braços de graça, renovando nossa esperança e nos lembrando que a tempestade passará. Em Seu cuidado zeloso, Ele semeia em nós a resiliência, para que possamos enfrentar as adversidades com coragem, confiando que Sua luz sempre nos guiará para além das sombras. E quando nosso coração se machuca, quando a dor parece insuperável, Ele é o bálsamo que acalma nossas feridas. O Senhor, com Sua graça, nos convida a perdoar e a nos reconciliarmos e a sermos agentes de cura na vida daqueles que nos cercam. Seu cuidado é um convite ao amor incondicional, à compaixão e à empatia que transformam o mundo. Em cada riso, em cada celebração, Ele se alegra conosco, pois o amado pastor compartilha de nossas alegrias e vitórias, como um pai que se enche de felicidade ao ver seus filhos felizes. Ele é a fonte da verdadeira alegria que transcende as circunstâncias e nos preenche com paz e gratidão em todos os momentos. Nas horas de reflexão e de oração, Ele se aproxima de nós com Sua presença suave e amorosa. Como um sábio conselheiro, Ele nos orienta e nos ilumina com sabedoria divina, revelando-nos verdades profundas que alimentam nossa alma e nos aproximam dEle. Em cada ato de serviço, de bondade, de amor ao próximo, o Senhor sorri e se alegra. Seu cuidado é revelado na generosidade que Ele semeia em nosso coração, despertando-nos para sermos luz no mundo, como reflexo do Seu imenso amor por toda a humanidade. Em cada amanhecer, em cada pôr do sol, nas flores que desabrocham e nos rios que correm, encontramos o cuidado do Senhor pela criação. Ele é o artista divino que colore a vida com Sua beleza, convidando-nos a maravilharmo-nos com o Seu resplendor. E assim, neste momento sublime, possamos abrir nosso coração para receber o cuidado do Senhor por tudo o que somos e ainda vamos ser. Deixemos-nos envolver por Sua graça, confiantes de que Seu amor nos conduzirá por veredas de luz, realizando os sonhos que Ele mesmo plantou em nosso coração. Lembremos-nos que sempre seremos Suas ovelhas. Somos ovelhas do Seu rebanho, o rebanho do amado pastor, e em Seu cuidado eterno encontramos a esperança que nunca se apaga e a certeza de que com Ele seremos mais do que imaginamos. Entreguemos-nos ao Seu amor, deixando que Ele nos conduza em Seus braços amorosos para toda a eternidade. A jornada com o amado pastor está apenas começando. Que essa mensagem de amor e esperança seja apenas o ponto de partida para uma vida transformada pelo Seu cuidado e guia. O Senhor anseia por uma comunhão mais profunda conosco, onde nosso coração seja sintonizado com a Sua vontade. Convidamos você a se aprofundar na comunhão com o Senhor por meio da oração e da meditação em Sua palavra. Entregue seus sonhos e seus medos a Ele, pois Ele é o Deus que sempre ouve e atende as nossas súplicas. Descubra a paz que só Ele pode dar, alegria que transcende as circunstâncias e a esperança que floresce mesmo nos desertos da vida. Deixe o cuidado do amado pastor fluir em sua vida e transbordar para os que o cercam. Seja um instrumento de amor, espalhando gentileza e compaixão por onde passar. Faça de cada ato de bondade uma semente de esperança. E assim juntos transformaremos o mundo em um lugar melhor, iluminado pela luz do amado pastor. Não caminhemos sozinhos, pois somos uma família unida pela fé em Jesus, o amado pastor. Busque a comunhão com outros irmãos e irmãs em sua jornada espiritual. Participe de uma comunidade de fé, onde juntos louvemos e celebremos a grandeza do Senhor e fortaleçamos uns aos outros em amor e encorajamento. A gratidão é uma arma poderosa contra a ansiedade e a tristeza. Cultive um coração agradecido, reconhecendo diariamente as bênçãos do Senhor em sua vida. Louve-o em todas as circunstâncias, pois em suas mãos cada experiência molda nosso caráter e nos aproxima da pessoa que Ele deseja que sejamos. Se você ainda não se entregou ao amado pastor, hoje é o dia desse encontro. Deixe-se levar pela brisa suave do Espírito Santo e mergulhe nas águas do batismo, símbolo de renovação e aliança com o Senhor. Permita que Ele conduza a sua vida, pois em suas mãos encontramos o verdadeiro propósito e significado. Que esta mensagem, a mensagem do amado pastor, permaneça viva em nossos corações, orientando nossas escolhas, sustentando-nos em tempos de desafios e enchendo-nos de esperança em todas as circunstâncias. Que ao longo de nossa vida possamos experimentar a plenitude do cuidado do Senhor, que nos ama incondicionalmente e nos guia para uma jornada de realização e paz. Agradeçamos ao amado pastor por sua presença constante em nossa vida e por seu cuidado infinito por tudo o que somos e por tudo o que ainda vamos ser. Com gratidão, amor e fé, continuemos essa jornada com Ele, confiantes de que, em seus braços amorosos, encontramos o refúgio e a fortaleza para todas as coisas. Que essa mensagem ressoe no coração de todos que a ouvirem, inspirando-os a viver em comunhão com o amado pastor Jesus Cristo. Que seu amor nos guie e nos envolva a cada passo da jornada, hoje e para sempre. Amém. Mergulhe no cuidado do amado pastor. Seja a luz do seu amor para o mundo. Viva em graça e esperança. Viva em graça. 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 Legenda Adriana Zanotto